Davi Brito foi alvo de rumores nesta segunda-feira de que teria desistido de cursar medicina, seu maior sonho enquanto estava no Big Brother Brasil 24. Segundo fontes do jornal em off, ele teria estudado a possibilidade de se tornar empresário e influenciador e já estaria até planejando lesionar um curso para aqueles que desejam entrar na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, Raquel Brito, irmã e assessora de comunicação de Davi, garantiu que a informação não procede. O doutor Davi, como foi chamado por Tadeu Schmid, no discurso que o coroou campeão da edição, também se posicionou nas redes sociais sobre o boato. Após tais boatos, Davi trocou seu status na biografia do Instagram. Antes, o perfil continha motorista de aplicativo como profissão do ex-BBB. Agora, tal posição está ocupada pela frase estudante de medicina, contrariando então as informações de que ele teria deixado para trás o sonho de fazer faculdade. A qualquer momento, voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos.